O chão vai tremer O bicho vai quebrar O sapato vai tremer O chão vai tremer O chão vai tremer O bicho vai quebrar 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 O rei não vai levantar Mulherada, bate-pola Os sonhos batendo o pé Abraço, peito, a cor Que é isso que a galera quer Onde vindo da cachaça O seu dedo é para cá Hoje eu quero a tristeza E não uso esse lugar Onde vindo da cachaça Mulherada, bate-pola Os sonhos batendo o pé Abraço, peito, a cor Que é isso que a galera quer Onde vindo da cachaça O seu dedo é para cá Hoje eu quero a tristeza E não uso esse lugar O chão vai perder O chão vai pegar Seu bola vai gerir O rei não vai levantar O rei não vai se dar Aquele é aquele chão bonito